Doutor Fábio Santana, o que é o Urolift? O Urolift é um dispositivo que é colocado por procedimento minimamente invasivo, funciona como se fosse grampos, que fazem uma abertura mecânica da prosa. Ele é usado principalmente, é indicado principalmente para aquele paciente que tem dificuldade para urinar, que tem o jato fraco, que acorda muito à noite, que não consegue esvaziar a bexiga e isso acaba, de certa forma, atrapalhando muito a qualidade de vida.